Fala galera, começando aqui o episódio 4 de Days Gone A gente vai dar início aqui na nossa série Vamos fazer uma missão, opa, apareceu outra missão aqui Acelerar com nitro, não é possível usar a aceleração extra sem nitro equipado na moto Compre uma melhoria em qualquer mecânico de acampamento Quando estiver equipado, pressione Alt na moto para usar o nitro Você tem ideia de como é apertar Alt, velho? É lá embaixo o botão de Alt Dá pra botar uma tecla mais pra cima? Galera, o negócio aqui é sinistro, hein? Outro gravador do aneiro O que aconteceu aqui? Atendo, 1381 Agente Sinclair informando Estou num local de despejo de Corpus 13 Beta Superficionando a descarga e despejo da carga Não dá pra acostumar com o cheiro, tá? Os trens funcionam sem parar E todos os locais atuais estão quase sem capacidade Fiz pedidos para novas aberturas em terras federais Mas os burocratas da capital pararam De retornar Acho que eles têm assuntos mais importantes Ah, bem Pro Perkins Eu tinha razão, Mané É Sei que a gente fez merda no começo Planejando o lugar aqui Em vez de lá no local 13 Alpha Mas Deu certo Não deu? Lembra que eu tive que Argumentar pra caralho Pra manter isso aqui na reserva? Eu sabia que ia ser feio Mas ninguém acreditou em mim Acho que agora todo mundo acredita A gente acredita Jesus Pessoal, achei um acampamento aqui, hein Um monte de coisa aqui Tem até uma panelinha ali Machado, não vou querer Dá uma vasculhada aqui Que pode ter de bom pra nós, hein Esse acampamento não tá com cara de seguro, não Deixa eu ver a porcentagem Não dá pra ver a porcentagem do nosso, né Tá bacana, hein Era só isso Eu tinha observado uns pontos de interrogação Aí Eu pensei, né Pô, o que será que é, velho? Eu acho que era um acampamento, né Tem uma plantinha colorida ali Geralmente coisas coloridas em jogos É coletável Que eu falei Um cerdo na pista Olha Três anos atrás Ele teria virado uma pista Já temos inimigo aqui Um prosseguimento Esse veículo tá 100% Bora lá Ferrou Lutar ou correr Às vezes a melhor estratégia É fugir Se tiver energia pressione É shift Para correr Tem um cara pedindo socorro ali, pessoal Só que é aquela, né Tô afim de me envolver com esses P.O. aí, não Eu já ia abrir o nosso aqui Não tem ninguém perto Eu acho que o tempo não para, né Vamos pra... Nossa, tá todo vermelho aqui, velho Bom, arte desconhecida, né Eu vou pra cá primeiro Aí depois eu vou pros outros Eu vou até abastecer o tanque Tamo precisando Pronto Vocês estão vendo o detalhe do facão dele ali, pessoal? Olha ali a sujeira no facão, velho Pô, velho Que detalhe bonito, hein Muito bonito Fiquei impressionado Quando eu vi a sujeira no facão Aí, Kubi, esse cara que eu tô caçando, quem lhe matou? Se isso importa É só mais uma recompensa, não é? Não, olha Não me importa Eu só quero saber os nomes Quem foi, Kubi? Um deles foi um cara chamado Randall Estava no acampamento há quase um ano Não conheço os outros dois Quero que eu descubra? Não, eu acho que não Acha o filho da puta e me chama Desligo O cara já era, hein? Pra qual lado? Ainda consigo Olha ele ali Eu vi bicho atrás da gente Tô sendo bem sincero com vocês Eu vi bicho atrás da gente Recompensa de motociclista Alguns alvos de recompensa ficam e lutam Outros fogem Persiga seu alvo e capture o vivo Para completar o trabalho Bater na moto dele ou atirar nela São as melhores opções Você precisa manter o alvo vivo Tá bom Capacete prateado Tanque vermelho É ele Não, era ele A merda Que diabo? Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland E atirar na porra toda, é isso? Matar o pessoal Roubar as paradas deles E sair rodando Tipo se tivesse Vindo fazer compras no shopping Mirando no morto-vivo, velho Quem tá mirando, velho? Combate na moto Na moto Toque para escolher o alvo E toque Para disparar sua pistola Entendi Vai se fuder, vagabundo Tá trabalhando pro Copeland Não, 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 não Minha moto não Não Não, não, não Minha moto não Abalroar? Não sei o que é isso Bater com a moto contra o alvo Causará danos a ele Mas também a sua moto Pode ser uma forma eficaz De causar dano Ou derrubar o alvo Um alvo Eu não tenho nitro Eu não tenho nitro, né, cara Vou fazer o que? Estou sem munição, pessoal Me complicou a nossa vida, hein Ok Você fez... Seu filho da puta! Não, 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 não! É, pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muitos, quer saber. Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto, seu imbecil de merda? Vai se fuder! Você é um dos jagunços do Copeland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! A boca do cara é uma benção, hein? Cop, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Pô, achei massa a mão dele, hein, velho? Ele tá vivo? Aí, vagabundo! Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Olha que detalhe bonito, pessoal, da moto. Olha os pneus ali, ó. Cara, eu não quero nem saber o que mandou quem ou o que for, cara. Eu tenho uma boca muito surda. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal, vi gasolina ali perto. Eu não tinha observado. É lá em cima. É lá em cima, velho. Bom, deixa quieto. Vamos lá pra nossa base lá, que tá à noite aqui. E o jogo diz que à noite o negócio é terrível. Mil quilômetros, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Bem longe. Olha já combustível, hein. Pior que a gente não fica sem combustível no caminho, não. Pô, se a gente ficar sem combustível, a coisa vai ficar bem feia pra nós. Olha os lobos aí, velho. Cês não vão me pegar de novo, não, velho. Os lobos me derrubaram de antes, pessoal, no episódio 2. Eu levei um tapa no... User, você tá aí? Ligando pra eu saber como você tá. É, tem que eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der um jeito nesse braço, vamos rodar pro norte. Como você diz? Ah, tomara. Você se concentra em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando você estiver melhor, a gente se manda. Desliga. Vou pegar o embalo, pessoal. Só no embalo. Ficar no embalo da moto, pessoal. Economiza combustível, hein? É muito importante pra nós. Outra zona infestada. Nossa, zona infestada, cara. Não fala uma coisa dessa, não, meu amigo. Eu não... Até agora eu não vi nenhuma zona infestada, hein. Foi pra ficar bem bem pra mim. Não tenho experiência com zona infestada, não. Ah, que merda. Ah, que merda. Pô, velho. Achei que tava indo pro acampamento. A gente tava indo pro... Pra missão. Pô, aí complicou nossa vida agora, hein. Aquela parte, ó. Pô, o cara fez isso com a menina, velho. Pô, velho. Você é um covarde, velho. Você é um covarde. O que que tem aqui? Ó, o céu, pessoal. Nunca tinha visto o céu, hein. Caramba, velho. Que coisa linda. Nossa, que coisa linda, velho. Eu só dou uma... Olhadinha de canto aqui, porque... Eu sei que é um cemitério, mas ali, ó. Viu? Tem inimigos também aqui. Aquilo ali é um alarme de carro, ó. É o que eu tô vendo. Ó a impressão minha. Tem um negócio brilhando ali. O que é isso, velho? Merda de alarme! Já chega! Oxe! Tu não vai pegar o coisa que eu cortei pra você pegar? Cheio. Agora vamos fazer o nosso objetivo aqui, que eu tô enrolando já. Que eu tô... Com o pensamento no loot. O loot de cada dia. Tem que dar pra pegar essa plantinha. É, pessoal. A tentação de lootear é grande demais. Olha o caminhão lá. Tô até curioso de ver o caminhão. Tá, agora deixa eu ver se eu acho o objetivo aqui. Onde é que é esse objetivo? É algum túmulo, será? Aqui, aqui, aqui. Não. Não tô achando nada aqui não, velho. Aquela capela ali, será? Acho que é assim que se chama, né? Tem uma plantinha aqui. Jogabilidade de esse jogo é incrível, velho. É incrível. Uma tábua no chão. Encontre o negócio do leão ali, que eu não vou dizer o nome, pessoal. Porque o meu alcance já é baixo. Agora imagina eu falando esses nomes, né? Ah, que interessante. Ok, vamos ver... O que aconteceu aqui. Ah, talvez aqui dentro. Ah, não, velho. Complicou, pessoal. Complicou, pessoal. Complicou. Tobe, cara. Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero. Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Eu vou correr atrás deles e... Eu vou ver o que eles estão afrontando. Aê, Dick. Cuidado. Não chega perto até saber o que eles estão armando. E não faça nenhuma estupidez. É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez. Os dumbis spawnaram do nada, pessoal. Pensa no desespero. Pensa no desespero. Aqui que eu fiquei. Eles spawnaram do nada. Olha lá, ó. Deve ser por causa do helicóptero, né? Podia que eu queria ir lá para o helicóptero. Ele está curioso. O que o helicóptero queria... Passando por aqui. Olha ali, o infeliz, velho. Para, rápido. 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 Tentou minha moto, velho. Estou ficando sem combustível. Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Atenção, eu quero um perímetro totalmente isolado. Entenderam? Avançarem. Vamos mesmo. Aplicou. Pesquisa da Nero, o que eles estão fazendo aqui? Preciso dar uma olhada, ver o que eles estão fazendo. Beleza, preciso chegar na manha. Os soldados e pesquisadores da Nero vestem trajes de isolamento especial e blindados e são imunes aos seus ataques. Entendi. Marcação furtiva. Alterne o binóculo com B e pressione para marcar seus inimigos. Marcar os inimigos facilita seguir seus movimentos. Inimigos humanos marcados mostrarão seus movimentos, seus níveis de atenção. Se me virem, já era. Só que o jogo é safado. Tinha um cara lá e eu ia marcar ele o quanto antes e... Não deu. Agora deu. Jogar uma pedra? Isso deve distrair eles. Isso é boa, né? Jogar uma pedrinha ali para dar uma distração no cara. Mais alguém ouviu isso? Sai da minha frente. Não era nem minha vez pela escala de trabalho. Não vai pular. Aí não pula, é. Eu pareço com o comandante. Como você tá? Oxa, velho. O cara tá ali, velho. Eu tô vendo. Marca. Você tem tudo o que precisa? Não sei. Tomara que a gente tenha combustível o suficiente para voltar a manter a casa do caralho hoje. Combustível é o nosso menor problema quando a gente tá no chão. Se concentra aí. Tomara que eu não esteja fã do doente. Eu não posso perder os créditos das pessoas. Tem que ficar nos arbustos? Eles não vão me ver ali. Caralho que frio. O aquecedor do seu trágio tá ligado? Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécies. O que? O que? Tem que ir pra outro lugar? Acho que não, né? O que é o Brian? O que é o Brian? Confirmamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designada agora como local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indicam que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada equipe. Fim do relatório. O puto do O'Brien! Você não ouviu? Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Mas eles estão dormindo com bebês. E eu perguntei se possível. Ah, não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes não estão dormindo, estão hibernando. Já acordou um urso em hibernação? Não. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Mina White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses traxes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, capo. Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda fodida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei soldado, tem muitas cavernas por aqui. Vamos, vamos sair daqui. Fechar as cavernas? Ah, claro. Como se alguém fosse ligar. Já deu, é. Volte até a sua moto. Da questão. Tentei distrair ele ali, mas eu já tava aqui. A vontade de fazer uma sacanagem aqui é grande. Mas acho que não dá pra fazer. Tá ficando com fome? Agora eu tô. É. Vai lá, vai. Uma coisa ali pra pegar, é? O que a gente tá fazendo aqui, afinal? Ah, um negócio de ler, de ver ali. Agora cala a boca. Tem um ninho aqui, velho. É, pelo menos umas dúzias. Não estão dormindo. Missão concluída. Encontrando a Nero. Objetivo Nero. A Organização Nacional de Respostas Emergencial. O que estão fazendo aqui? Encontrando a Nero. Receita de fabricação dardo de resíduo. Pô, bacana. Dardo de resíduo. Dardo de resíduo. Desculpa. Me atrapalhei. Dardo de resíduo. Fazem os inimigos atacarem uns aos outros. Tente usá-los para espalhar o caos. Pô, legal, velho. Curti. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Buser, você tá aí? Buser, responde. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Jake, e aí? Tô aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three-Fingered Jack. Ok. Ele tá vivo, Buser. Ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha, eu entrei na zona de pouso deles, e eles... Peraí, peraí, você entrou na zona de pouso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Dick, não. Eu não vou, Buser, eu não vou. Eu só... Ei, é... Dorme um pouco. Desligo. A validade doもう. Esta é a rádio, bora comigo. Outra verdade, Patique. Verdade. O começo desse inferno na Terra, que é a nossa vida atual, não foi nenhuma surpresa para quem tinha me ouvido quando... Tô com essa merda. E lá dentro do mundo, sou detente. Não há o menos que designavam um cobrito. Boa, as coisas não deram muito tempo. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam. Eu sei, porque vieram atrás de mim. Eu comecei a Rádio Oregon Livre nas últimas semanas antes do governo desabar. Eu transmitia de um furgão sem identificação, indo de cidade em cidade, nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé, tentando impedir os frenéticos. Bem, vão. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Não, Copeland, os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí, porque se alguém achasse o teu furgão, ia explodir ele inteiro. Só pra gente não precisar ouvir essa merda de Rádio Oregon Livre. Muito bom. Tudo bem, quer dizer. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu e fui!